TAM, 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 TAM Cara de putaria nesse baile R.D.M 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 R.D.R.D.M. Dão, tão, 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 tão O auditor iria neste vai— Takuverdoin', 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 Tup, Tup, Tup TADME Troupa, Troupa, Tr submission Os moleque tá chapadão, tá chapadão de paranda Tô chapadão de paranda Paz, passe, 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 passe-dô Tô troco, ver, tô, troco, ver, tô, troco, ver, se o ver, tô Topado Topado Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero